E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui no canal, quem fala com vocês é o André. Estamos de volta aí com o LEGO Marvel Vingadores e vamos aí começar a voltar na realidade no modo história aqui no começo e pegar aí o que ficou pra trás aí, né? Os personagens, Red Bricks e tudo mais. À medida que a gente for achando os Red Bricks e se tiver dinheiro, a gente vai comprando, beleza? Os personagens vão comprando mais pra frente. Vamos começar aqui então, arriscado da lista. Foi a primeira fase que foi feita. Eu creio que seja aqui na parte B, vamos ver. Deixa eu pegar um personagem aqui, legal. Aí vamos pegar qualquer um, depois vai ter que mudar mesmo, né? Vamos pegar aqui, ó. Marranha. E aí galera, beleza? Quero pedir pra vocês aí galera, assistir o máximo que vocês puderem dos vídeos pra ajudar aí no crescimento do canal, beleza? Quanto mais tempo que vocês assistirem, melhor pra gente crescer junto, ok? Valeu, hein? Até mais. E o que você está fazendo num lugar como esse? Não achei que essa fosse a sua praia. Por que estou aqui, você pergunta? Para colecionar ódio. Uma troca foi combinada. Mas parece que o barão Strucker não está disponível. Se você pegar o monóculo dele pra mim como combinado, estou disposto a lhe oferecer uma troca general. Bom, vamos lá então pegar o que ele quer. Acho que é aqui embaixo, tem um lugarzinho pra passar ali, mas tem que trocar de personagem, né? Pera aí, deixa eu mudar aqui logo, antes que esses caras... ...deleitam. Deixa eu pegar aqui o... ...barão mordo. Passe de boa, pega aí agora, hein? Agora, deixa eu ver onde nós ramos. Calma. Vamos ver, tem que ficar verdinho aqui, ó. Lá aí, 287. Essa senha sempre é ela, nunca muda. Dois... ...oito... ...sete. Vamos lá, agora vamos quebrar tudo aqui dentro. Deixa eu soltar o raio dele, pera aí. Quebrar tudo, quebrar tudo. Até apareceu aqui o objeto, né? Que eu não lembro o que é lá, ó. Vamos ver aqui. Aqui. Já pegamos, agora vamos voltar lá e levar pra ele, certo? Será que dá pra ir voando? Vamos ver se dá. Ah, dá. Só pra voltar que não dá, pra entrar lá que não dá. Você tem que entrar na... Naquelas grades lá, né? Então, vamos entregar aqui pra ele e liberar mais um tijolo vermelho. Ah, muito digno. Com a pena, barão Storker, estar disponível para consumo. Acho melhor não perguntar como você conseguiu isso. Só se te fica. Pronto, tijolo liberado. Beleza, vamos lá então, voltar pra pegar mais tijolos, beleza? Vamos lá pras outras fases. Vamos pegar o segundo aqui. Vai ser aqui, deixa eu ver... Ó, uma entrada lock. Na primeira parte, é, onde tá o vermelho aparecendo ali em cima. Na primeira parte, vamos pegar ela então. Vamos pegar aqui agora o Corvatt. Bora lá. Se não controlarmos a energia do Tesseract, pode não haver uma distância mínima de segurança. Verifique se os protótipos da fase 2 foram despachados corretamente. Sim, senhor. Vamos pular o filminho aqui, né, galera? A gente já ir direto ao assunto. Beleza, tá aqui embaixo, ó. Vamos descer aqui. Cadê ele aqui? Cadê, 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 cadê? Pode ser difícil conseguir um foguete... É o colecionador o nome dele. Vamos ver aqui. Ótimo, mas por que a surpresa, camarada? Também tenho meios de entrar em instalações altamente seguras. Viajei até aqui atrás de um item lendário. Uma rara miniatura de foguete que dizem valer mais que a própria terra. Localize-se para mim e eu lhe darei uma boa compensação em troca. Caramba, mas raro do que a própria terra é foguete quebrar esses malucos aqui já. Pronto. Nossa, que forte, hein. Vamos ver o que tem aqui embaixo. Eu vi um negócio piscando aqui. Será que é personagem? Mas aproveita e já pega. Ah, aqui. Deixa eu pegar aqui já que eu tô aqui embaixo. Cadê o... Ali é o Capitão América, né? Vamos pegar ele, então. Capitão América, cadê você? Nossa, eu tô ruim de visão hoje, hein. Ah, tá aqui. Vai ser capacete mesmo. Deixa eu ver o que é pra fazer. Ah, tá. Será que é personagem ou é um... O que é isso aí, será, hein? Um Red Brick, um Gold Brick. Vamos ver. Ah, personagem. Quem que é? Ah, não dá pra ver, né, por enquanto. Beleza. Bom, aqui ficou fácil achar o personagem, né. Depois a gente vai voltar a pegar tudo de novo, né. O primeiro aqui é... Pegar os Red Bricks. Nossa, quebrou, tá lá em cima. Sobe, então. Sobe. Pronto. Agora deixa eu ver aqui como pegar... O esquema do cara lá que tá querendo. Deixa eu subir aqui. Opa. Será que você tá em controla? Ah, não é agora não, né. Nossa, cacetada. Ah. Acabei pegando ali sem querer. Olha aí, cara. Fica vendo? Não tem como não ver. Como ver assim, sem o... Alguma coisa ajudando, né. Que isso. O que será que tem ali? Outro? Ah. Então vamos subir aqui. O foco agora primeiro é o Red Brick. Depois a gente vai voltar a pegar os personagens, beleza? Cadê o Visão? Visão controla também a mente aqui. Vamos controlar a mente do cara aqui. Puxa pra nós aí, parceiro. Eee. Pronto. Agora vamos devolver pra o colecionador lá embaixo. Cadê você? Oh, lá embaixo ainda. Aqui. Vamos pular já, porque é pra adiantar, né. Pronto. Mais um Red Brick encontrado. Vamos sair daqui e vamos salvar. Galera, vamos aqui agora no próximo aqui, ó. Hidra de ferro. Vamos ver qual que vai tá. Primeira, segunda. Tá na segunda aqui, ó. Parte B. Vamos lá então. Vamos pegar o Red Brick de novo. De novo não, né. Mais um, quer dizer. Vamos usar aqui de novo o Corvette. Vamos lá então, ver se a gente consegue pegar. Deixa eu ver se é por aqui. Vamos conversar com ele aqui. Se eu estava por aqui, que vergonha. Antes que me pergunte, tem um assimilador temporal e ele... Você não precisa saber mais do que isso, sobre como cheguei aqui. Eu vim procurar uma máscara autêntica do Caveira Vermelha. Encontre antes de mim e conseguirei uma ótima troca. Ah, antes de mim. Vamos lá, vamos ver onde que é pra gente achar aquilo que ele quer. Não é aqui não, vamos ver se é isso aqui. Nossa, aqui não é. Vamos descer aqui então. Ah, tá. Vamos lá. Aí, agora preciso mudar... Onde é, Capitão América? Você ainda não conseguiu a máscara? Calma, rapaz. É uma força no tempo limitado. Cadê o senhor visão? Vamos lá, vamos controlar o rapaz aqui. Está subindo alguma coisa ali. Agora o Corvette vai ser bem... Bem utilizável. Sobe aí, velho. Opa, calma. Nossa. Isso. Agora tem que... Ah, não. Tem que fazer isso, igual... Isso. Vamos entregar aqui pro cidadão. Bom, beleza. Já pegamos. Mais um Red Brick. A gente vai voltar nessa fase de novo. Então, vamos sair fora. Pra próxima. Galera, agora a gente vai pra... Fase Shakespeare Apaixonado. Cadê? Shakespeare no parque. Quer dizer, Apaixonado. No parque. Deixa eu ver a segunda parte. Vamos lá então. Ver se a gente consegue encontrar aí o... Mais um Red Brick, né? Aqui, vamos pegar o Corvette. Bom, vamos tentar passar pro outro lado ali. Cadê o colecionador? Tá por aqui. Então... O que é esse? Cheio. Aqui. Olha o colecionador aqui. Vamos lá conversar com ele. Embora inicialmente eu tenha sido convidado para vir aqui comprar umas pinturas raras. Fiquei entediado e fui lá fora tomar um pouco de ar. Agora os meus sentidos estão sendo aguçados por esse delicioso aroma. Parece que vem daquela banca de cachorros quentes. Adquira um desses pra mim e eu lhe darei uma certificação. Bom, já deu a dica aí, né? Vamos lá. Olha aí. Tem uma banca do lado de cá. Cadê? Ué. Deixa eu já dar um jeito nesses carraninhos aqui, senão não vai deixar eu trabalhar aqui, né, meu? Ah, todo mundo vai morrer aí. Esses cachorros com certeza não são da terra. Eu não sinto cachorro ou qualquer um tipo de carne da terra. Vou aproveitar que eu peguei aqui, né? Aqui. Vamos ver a feiticeira que tá aqui. Deixa eu ver se é ela. Não, não é. Deixa eu pegar alguém que... Conseguiu comandar. Já peguei bastante vezes o Visão, né? Vamos ver se eu pego a feiticeira. Deixa eu achar ela aqui. Não, cadê você? Esse é a escarlate. Eu achei que ela... Ué. Ela comanda? Deixa eu bater... Epa. Ah, já tá comandando já. Ah, sim. Opa, pegamos. Vamos lá então. Nossa, se não. Eu vou pegar um negócio aqui, ó. Aí, vamos levar pro colecionador. Vai fora, Loki. Eee. Nossa. Louco. Vamos entregar aqui antes que chega mais gente aí. Aí. Vamos pular aqui já, né? Beleza. Mais um Red Brick. Caramba. Parece salsicha da Alemanha, né? Salsichão. Beleza, vamos lá então. Vamos sair daqui de novo. Vamos pra próxima fase aí com o Red... Pra pegar o Red Brick, beleza? Vamos aqui pro próximo aqui, galera. É... Deixa eu ver. Aqui, ó. Eima a arma. Também tem o Red Brick pra pegar. Eu acho que é... Aí, é a terceira parte, beleza? Vamos aqui... Corvote novamente. Vai ser bastante utilizado aí. Agora tem que achar aqui o colecionador, né? Quer ver, eu encontrei ele aqui. Vamos ver se eu acho. Cadê você, mano? Hum, vai ser meio difícil, hein? Colecionador. Nossa, sai daí. Onde será que esse cara tá, velho? Ei, sai daí, meu. Aí, deixa eu quebrar você. Vê se ele aparece por aqui. Eu não sei onde ele tá, meu. Tenho que achar ele ainda. Sai, mano. Nossa. Será que dá pra... Eu acho que é isso. Bom, pelo menos aqui nos permitiu passar praquele lado, né? Deixa eu ver se eu acho ele por aqui. Rapaz, onde será que esse cara tá? Vamos subir mais um pouco aqui, peraí. Não, sobe. Opa. Ouvi a voz dele aí. Cadê você? Cadê você? É que vai complicar um pouco aí, porque eu não sei onde ele tá, velho. Não tá aqui embaixo. Nossa. Sobe. Ó. Quebrar tudo aqui. Pronto. 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 E agora? O que fazer? Ah, agora a gente sobe, hein? Peraí. Se deixar, né, mano? Sai, meu. Sobe aí, tá. E sobe aqui. Vai, vem, 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 vem logo. Nossa, que chega a gente aí. Agora a gente sobe, eu acho. Vamos ver. Vai, 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 vai. Nem que o Corvette é invencível, né? Igual o Superman. Pronto. Chegamos onde a gente queria. Deixa eu conversar com você. Eu vim aqui esperando que Tony Stark fosse me doar de graça uma de suas armaduras do Homem de Ferro para a minha magnífica coleção. É pena, mas o Tony Stark não está muito interessado em ter ligações comigo. Como se alguém estivesse. Acho nem que seja um pedaço da sua armadura. Então temos que encontrar a armadura do Tony Stark, né? Deixa eu acabar com esse maluco aqui. Cara chato, velho. Sai daí. Vamos construir aqui então rapidão. Ele quer armadura. Deixa eu ver se tem um lugar específico para ir aqui. Cara, acho que não é por aqui não. Vamos descer aqui. Ah, tá. Vamos subir. Deixa eu pegar uma pessoa que fica invisível. Deixa eu ver quem que é. Personagem total. Nick Fury fica invisível. Vamos ver se eu acho aqui. Falcão. Essa mulher fica. Deixa eu ver. Agente Carter. Não vai ficar não? Ah, não fica. Vamos ver o outro aqui. Cadê, 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 cadê? O que é essa? Fendiceiro não fica. Ah, tá. Já achei. Milva Negra também. Ah, essa aqui fica. Vamos lá. Pronto. Vamos entrar aqui. Eu vou virar outro de novo aqui. Homem de Ferro. Quebra aí. Pronto, velho. Quebrar. Essa aqui foi mais difícil aí para pegar o Red Brick, hein? Vamos puxar aqui. Agora vamos lá dentro. Agora vamos lá dentro. Deve estar para cá. Ah, tá. Agora precisaremos de alguém que apague fogo. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguém. Não, não tem ninguém. Então já vamos transformar em alguém aqui. Loki. Não. E Loki. E lá. Paga aí, Loki. Beleza. Vou dar corvo. Atirar aqui. Armadura aqui. Vamos levar de volta. Que da hora, cara. Muito louco. Pula aí. Toca o colecionador. O importante é o Red Brick Vamos cortar aqui, beleza Passamos de novo Vamos para a próxima agora Vamos aqui para a próxima galera Deixa eu ver aqui Vingadores, avante Vamos ver qual parte vai estar na segunda Vamos lá, vamos ver se eu consigo pegar aqui também Curvat Esse aqui é o pé do muio Vamos lá então galera, temos que pegar o próximo aqui Deixa eu dar um jeito nesse sacano aqui Colecionador, olha ali Sempre um lugarzinho mais inusitado Mais tentando ficar escondido Mais fácil achar ele, vamos lá Tem um sócio Que quer uma peruca Da loja de perucas aqui perto Eu nem ouso entrar lá Não quero correr o risco De alguém achar que a peruca é pra mim Meu cabelo é de qualidade superior Vá lá e traga a peruca e rápido Forgado, mandão mano Vamos lá pegar a peruca Se é peruca, então tem alguma coisa a ver com loja A única loja que eu lembro aqui que eu joguei é essa daqui Cadê? Cadê? Tá pra baixo aqui Deixa eu dar um jeito nesse maluque Pronto Shetorys Ah, acabei pegando um personagem aqui Achei que ia dar pra entrada da loja Onde que tá? Pra cá Ah tá, então temos que usar a viúva Deixa eu ver se eu acho ela aqui A feiticeira, a viúva negra Não, tem que ser a feiticeira Cadê? Tá pra baixo aqui Beleza, vamos lá Ah, o Corvote faz também Esqueci Cai daí Vamos a feiticeira Estão com ela já mesmo Olha lá, Corvote Vamos lá Tá aqui a peruca Peruca fé danada Vamos subir lá então Vamos levar pro colecionador Calma sua peruca Calma sua peruca Uma peruca bufante Sinceramente A sua falta de bom senso me choca Quando que eu vou conseguir um evento para usar O cara chato Falou, cara chato E aí caramba Vamos lá então Vamos sair fora Vamos lá, vamos ver qual que vai ser a próxima Deixa eu ver Aqui vai ter Acho que a gente foi agora Agora é Deixa eu ver aqui Desse aqui É o mais forte da terra Vamos então Vamos entrar nesse aqui Deixa eu ver qual que vai ser a última fase Ah é A última parte Cadê o Corvote Você mesmo velho Deixa eu mudar aqui pra outra pessoa A gente tem que fazer em duas partes Se Se quiser de brinco aqui galera Vou fazer sete por enquanto Depois eu já pego o restante Né Sete ou oito eu faço aqui agora Opa, pula Deixa eu ver aqui Cadê a Ah não Vamos com você aqui mesmo Pera aí Um, dois Três, quatro Agora eu vou pegar aqui a Viúva negra Poder sair da de dentro A gente tá preso Aqui a primeira Tem que descobrir qual que é o falso Aqui né Opa Descobri não É só ir na sequência O que eles mesmos Vão fazendo aí Pronto Criatura tola Criatura tola Ai caramba Tó Eu não serei provocado Por Criantou o negócio aqui Pronto Agora a gente tem que ir em algum lugar Aqui Deixa eu Mudar aqui pro Corvatt Corvatt de novo Né Pera aí Nossa Levou um choque lá Saiu Corvatt Isso Vamos subir E descobrir onde é que tá o Cidadão lá né Ah Não Não tá aqui não Onde será que esse cara tá Dá a volta aqui Era pra tá Ah Gol de um negócio Esqueci o nome Cara Onde que tá você Será que ele tá lá dentro É Tô achando que isso aqui Vai ser difícil Deixa eu quebrar isso aqui Vamos ver o que vai dar Pronto Deu Capitão América Deixa eu Opa É aqui Pera aí Cadê o Corvatt É aqui É só pra mudar pro Hulk Minhas fontes me dizem que dentro dessa cobertura brega Há uma presença digital de extrema inteligência Eu queria estudá-la Coletar seu conhecimento Dizem que esse Jarvis está localizado em uma memória Em algum lugar por aqui Vamos lá Vamos encontrar então Esse aqui É Tem que mudar pra alguém aqui Cadê Isso Vai fi Opa Abriu a chama da Corvatt Acho que ele é invencível Cadê o Hulk Pera aí Hulk Dá um jeito esses caras aí Pronto Pegamos um personagem ali Pronto Pronto Quebra tudo aqui Quebra quebra tudo É Deixa eu mudar Que tá muito grande isso aí Opa Será que é aqui Tem alguma coisa que ele queria Pronto Quebra 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 vocês malucos aí Então vai apanhar todo mundo Toma 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 Chetor Chetor chato Tem mais nada aqui Depois a gente vai voltar mesmo Então vamos lá levar pra ele Vambora Isso Pode pegar Com essas moedas azul aqui Pera aí Pronto Toma aí colecionador Verdadeiramente singular Que maravilhas Eu posso fazer com isso Ou posso guardar numa vitrine E deixar lá Pronto Mais um Head Brick Deixa eu ver quanto que a gente tem Ah não dá pra ver aqui não Tem que sair fora Galera Isso aqui vai ser o último Dessa primeira parte Tá Vou dividir em duas É Vamos pegar oito Então com essa daqui Depois a gente volta Vem pra pegar mais o sete Que ficou Tá Vamos lá Falta de visão Vamos ver qual vai ser Vai ser na primeira parte Aqui ó Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos na busca do oitavo Red Brick Ele vai ter que passar por dentro Ele vai ter que passar por dentro Ó Nossa Não tem nem tempo A gente Deixar aquele cara sozinho Vou com esse aqui mesmo Bora Capitão América Aqui Vamos jogar aqui já Pronto Já mudar para o imortal Pronto Pronto Passar pra cá Deixa eu detonar Deixa eu detonar esses caras Aqui já Vai Pronto Vai Ó Ó Quebrar todo mundo Já na pancada Aí Pronto Que eu posso entrar no raio do negócio E que ele não morre Deixa eu ver se consigo passar pra lá já Cadê o colecionador Pra cima Isso Ele aqui Meus contatos me levam a crer que em algum lugar desse navio Há artefatos da Hydra escondidos Um item particular que me interessa São os óculos de Arminzola O homem era muito Muito mal Mas tinha estilo Então eu tenho que pegar os óculos de Arminzola Vamos ver se eu consigo encontrar aqui Aqui não Ele tá aqui pra cima Deixa eu ver se eu consigo subir Na realidade Sobe Pronto Agora o que temos que mudar Pra Não vai Isso que dá certo Agora apertando de novo aqui Deixa eu ver se dá certo com esse cara Deu certo Olha que legal Já vai cair aqui já Aqui peguei Pronto Vamos devolver pra ele lá Prontinho Esse aqui então é o último Red Brick aí Dessa primeira parte galera Que a gente encontrou Vou ficando por aqui Se você gostou Deixa o seu favorito aí Compartilha o vídeo Deixa o joinha também Clicando no gostei Se você não é inscrito no canal Se inscreva aí Beleza Vai ter muito mais no canal aí galera Tem surpresa no canal também Logo logo vai ter uma surpresa aí pra gente Vai ter um Algo novo aí Que faz tempo que eu tô buscando E eu vou conseguir Beleza Então até a próxima Valeu